Buenas! Espetar o frango igual no restaurante. Vamos ver como é que isso faz? Bora ver! Espetando o frango igual no restaurante. Vou te trazer três dicas especiais para o teu churrasco ficar super diferenciado. Dá só uma olhada nessa primeira sobrecoxa que eu estou espetando. Vai ser um espeto de sobrecoxa e um de coxa. Primeira dica. Você não vai tirar a pelezinha do frango. Isso mesmo. Essa pelezinha que encobre a carne do frango você não vai tirar. Porque essa pele protege a carne do frango para não secar durante o assado. E tem mais uma coisa. Essa pele também protege o frango. Ajuda a estabilizar o frango na hora de espetar. Se você notar, eu estou dando uma esticadinha na pele de um lado. Coloco por baixo do osso da sobrecoxa e estico a pele. A pele está esticadinha. Isso estabiliza o frango no espeto. Olha só. Na pontinha eu coloco. Passo por baixo do osso. O osso fica para cima então. E a pelezinha fica esticada por cima. Se colocar todos para o mesmo lado, fica aquele esticadinho bonito também. Essa pele vai ficar douradinha e vai dar um visual muito melhor para o seu churrasco. Se você preferir, depois pode simplesmente tirar a pelezinha e depois estiver pronto. Viu só que barbada, né? Agora a gente vai passar para a coxa. Como que a gente vai espetar a coxa no espeto. Você também vai usar a pele da coxa ao seu favor. Essa é a minha segunda dica. Usa a pele ao seu favor para poder espetar a coxa. Nota que eu coloquei as coxas uma para um lado e a outra para o outro. Dessa forma, cabem mais coxas no espeto. Quando o espaço é pequeno, vale a pena fazer isso. E agora a terceira dica. Curta o nosso canal. Semanalmente, novos vídeos para você. E o próximo vídeo vai ser churipã a modo uruguaia, hein? Vai estar uma delícia. Esse é o Churrasco Sem Fronteiras. Queremos chegar a mil inscritos no canal, hein? Contamos com vocês.